Olá meus amigos do canal Zedrone Mais Aéreas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero começar com um texto para você que está assistindo esse vídeo e com essa mensagem tenha um coração cheio de gratidão a Deus, agradeça pela vida e por tudo o que ele tem feito por você, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje um vídeo especial onde estamos temos que todos os dias estar celebrando a gratidão e reconhecermos as bênçãos que nos são concedidas diariamente, hein galera? Independente das nossas crenças, reconhecer o poder da gratidão nos conecta a algo maior do que nós mesmos, é um lembrete de que há muito pelo qual sermos gratos em nossas vidas, então é com essa imagem, essa lidíssima imagem da nossa cidade, eu quero que você reflita sobre essa mensagem e o canal Zedrone Mais Aéreas aqui, sempre trazendo imagem nova para você, você que curte o nosso trabalho, comenta aqui, fala para mim de onde você está assistindo esse vídeo, é um fim de tarde lindo e maravilhoso na nossa bela Itabuna e o Zedrone sempre trazendo uma imagem, olha que espetáculo gente, observem aí que espetáculo, temos que ser gratos a Deus, hein? e o canal Zedrone Mais Aéreas proporciona esse momento onde você pode apreciar a natureza, você que gosta da natureza, curte o nosso trabalho, estou aqui sempre trazendo uma imagem nova para você, nosso conteúdo é voltado para todos que gostam, né? De imagens aéreas assim como nós apreciamos, compartilhamos aqui todos os dias às 10h15 da manhã, esse vídeo tem estreia marcada, nosso encontro todos os dias às 10h15 da manhã, lembrando que temos as nossas lives todas as terças-feiras, terças-feiras turma, a partir das 21h, o nosso encontro é que a gente bate um papo, troca ideia, fala um pouco sobre o que está acontecendo em nossa região e também do mundo dos drones, né? todo o que tem de atualização a gente sempre está mostrando aqui para vocês hoje esse espetáculo é um fim de tarde maravilhoso aqui, espero que vocês tenham curtido aí, né? a nossa bela Itabuna, final de tarde, gente, é sempre especial, onde a gente pode apreciar às vezes no corre-corre do dia-a-dia, a gente fica naquela correria e não consegue apreciar o que a natureza, né? O que Deus tem nos proporcionado de verdade aqui, hein? É o Zé Drone sempre trazendo imagem aérea para você, aí você me pergunta, Zé, que área é essa aí, ó? a área do centro comercial, à esquerda do seu vídeo, você pode observar aí, terminal rodoviário da cidade mais um pouco acima ali, temos o centro comercial, né? a sobrinha do centro comercial, quero mandar um abraço especial aí para todos os feirantes, para toda essa turma, esses guerreiros aí que estão na lida do dia-a-dia, que tem ali o comércio bacana ali de frutas, verduras, aí a feira, a famosa feira do centro comercial da cidade observem aí, trânsito fluindo tranquilamente e o Zé Drone sempre trazendo aqui para você de forma exclusiva e especial, uma imagem aérea da nossa cidade eu gostaria que você comentasse aqui uma sugestão, tá? de onde você quer ver os vídeos do canal Zé Drone Mais Aéreas e aproveitar, eu quero falar sobre o nosso curso em pilotagem drone através do nosso curso, você vai aprender a operacionalizar o equipamento que é o drone, que nos proporciona diversos recursos tanto para quem quer curtir aí, ou utilizar para o hobby ou você que quer trabalhar com drone, ó gente tenho falado para vocês aqui, hein? o drone proporciona, para quem realmente quer trabalhar várias fontes de rendas aí que você pode agregar no seu serviço, ou você que procura investir em algo novo o drone, ele proporciona aí, você pode trabalhar com inspeções você pode trabalhar com monitoramento você pode trabalhar com acompanhamento de obras então o nosso curso pilotagem drone a gente dá um pincelado lá em cada área de atuação e através do curso em pilotagem drone do Zé você está aqui apoiando o projeto do canal Zé Drone Mais Aéreas você que é seguidor do nosso canal você que é apoiador do nosso canal aí adquira agora, curso em pilotagem drone do Zé Drone vou deixar aqui o link na descrição já faz aí sua adesão e participe conosco aqui venha fazer parte do time Zé Drone olha que imagem sensacional da nossa bela Itabuna finalzinho de tarde, é sempre maravilhoso realizar um take na nossa bela cidade eu sou natural de Itabuna, gente então eu defendo a minha terra a gente sabe que existem os problemas, tá? e o canal Zé Drone Mais Aéreas você só vai ver aqui coisas boas, né? a gente, é... nosso conteúdo aqui não é voltado para violência sempre a gente quer proporcionar o melhor para você e compartilhar coisas boas porque quando você compartilha as coisas boas tudo de bônus acontece, né? então vamos aí compartilhar você aí compartilhando esse vídeo já vai estar aqui contribuindo bastante com o nosso canal espero que tenham gostado mais um dia, mais um fim de tarde e é só gratidão hoje o vídeo foi um vídeo aqui voltado para a gente agradecer porque a gente reclama demais então vamos ser gratos, né? quero agradecer o carinho a audiência, a paciência de todos então Deus abençoe a todos e tamo junto, hein? até o próximo vídeo, galera! até o próximo vídeo, galera! tchau! 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 tchau!